Um cruzamento perigoso é motivo de dor de cabeça para moradores e comissantes do bairro São Joaquim, em contagem. Motoristas não costumam respeitar uma placa de parada obrigatória. Aí fica difícil também, né? Os assistentes são registrados com frequência e a solicitação é para que haja um reforço na sinalização. O carro prata segue pela rua Cristal. O motorista não respeita a placa de pare e bate na caminhonete. Por outro ângulo, na rua Esmeraldas, dá para ver que o condutor do veículo prata avança pelo cruzamento. Nem reduz a velocidade, como fez o motorista do carro, que segue no mesmo sentido. Está precisando de sinalização, não tem sinalização nenhuma aqui, no bairro, segurança nenhuma. Depois que fizeram, asfaltaram, foi muito bom, mas não vieram aqui, não marcaram nada. O povo só passando direto. Direto acidente aqui. O acidente foi registrado na última quarta-feira, pouco antes de duas horas da tarde. Neste outro registro, por pouco, outros dois veículos não se chocam. Segundo esta comerciante, as batidas acontecem por aqui com frequência. Já aconteceu de ter acidente que entrou para dentro da loja, na loja 3 minha já entrou. Já entrou uma Brasília, já teve batidas entrando, carro aqui. Foram dois acidentes em uma semana. Neste outro registro, o motorista também avança pelo cruzamento, onde está instalada a placa de pare. E ele atinge em cheio outro veículo, que capota. Veja na imagem registrada por outra câmera de segurança. Depois da batida, várias pessoas se aproximaram do carro para tentar socorrer a vítima. O braço dele esmagou todo, porque capotou. Já teve mais capotamento aqui também. A comerciante explica que o problema é antigo. Há quase 30 anos, a garagem da casa dela chegou a ser destruída. Depois disso, eles instalaram barras de proteção na esquina, que segundo Camila, foram arrancadas durante os trabalhos de recapeamento da rua, feitos recentemente. A proteção nossa que segurou o ônibus, porque desceu o ônibus direto, passou direto, e a proteção que segurou o ônibus para não entrar para o depósito. Camila chama a atenção para a falta de sinalização no chão, que não foi refeita depois das obras. Ela teme que algo mais grave aconteça. É um perigo pegar qualquer pessoa na rua, no passeio. A gente está no certo no passeio e vem, acontece o acidente, não tem nada para segurar. Redutor de velocidade, um quebra-mola, voltar com a sinalização de chão aqui também para a gente, que é muito importante. O cara mesmo de ontem falou que ele não tinha enxergado a placa, que se tivesse uma sinalização do chão, ele tinha parado.